Música Vamos atualizar agora as informações de um caso absurdo de agressão que ocorreu em uma escola. A Polícia Civil encerrou o inquérito sobre o caso de uma mulher de 23 anos que agrediu uma professora. A vítima trabalha em uma escola da zona leste da capital. Ela foi agredida pela irmã de um aluno do ensino fundamental. Conforme a Polícia Civil, a mulher será indiciada por lesão corporal leve. Se condenada, a pena pode chegar até dois anos de prisão. No inquérito, foram ouvidas várias testemunhas, incluindo outros professores, alunos e a vice-diretora da escola. Além disso, foram utilizadas imagens das câmeras de segurança do colégio, que mostram o momento exato da agressão. Em depoimento, a mulher apontada como agressora, relatou que o irmão chegou em casa dizendo que foi agredido pela professora. Segundo a Secretaria de Educação, as aulas chegaram a ser suspensas. Mas as atividades foram retomadas ainda na sexta-feira, dois dias após a agressão. O caso aconteceu nessa escola, que fica na zona leste de Porto Alegre. Música Música